Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo é o mediador de uma nova aliança, em que as leis são escritas no coração. Todos conhecem o Senhor e os pecados são perdoados. Chamados por Deus, acolhemos essa nova forma de nos relacionarmos com Ele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis. E foram até Ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da Salvação A frase evangélica, chamou para junto de si os que Ele mesmo quis, pode ser objeto de mal entendidos. À primeira vista, podemos ser levados a tomá-la como expressão de um voluntarismo do mestre, cujo querer se impunha. Pode-se suspeitar, igualmente, dos critérios usados na escolha de seus queridos, ou julgar como esquisitice o seu gesto, quando se pensa que, segundo o mesmo costume da época, os discípulos é que escolhiam os próprios mestres. e não vice-versa. No entanto, considerando o conjunto da cena, descobrimos que o sentido da afirmação é bem outro. Diferentemente dos demais mestres, a intenção de Jesus era formar um grupo de companheiros de missão e não ter discípulos no estilo dos rabinos. Daí, a necessidade de ser dele a iniciativa da escolha. Considerando o relacionamento interpessoal estabelecido entre eles. Em todo caso, fica difícil determinar os critérios que Jesus usou na escolha. Analisando com atenção o elenco dos apóstolos, deparamos-nos com nomes de pessoas do povo, gente simples, sem projeção social. Com o passar do tempo, cada qual iria revelar sua personalidade e mostrar-se como pessoas que estavam longe da perfeição. Escolhendo gente pouco expressiva, Jesus se espelhava no modo de agir de Deus ao longo da história da salvação. Para realizar seus grandes feitos, o Pai havia contado com mediações humanas precárias. O mesmo acontecia com Jesus. Oremos Ó Jesus, enviado do Pai, chamas os que queres para serem teus apóstolos. De origens e culturas diferentes, eles frequentarão tua escola, em que vão conhecer e viver a novidade do reino de Deus. Depois, darão continuidade à tua obra libertadora. Aumenta, Senhor, o número dos teus eleitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, obrigado por assistir nosso vídeo. Quero convidá-lo a conhecer a nossa playlist do Santo do Dia. São quase 400 santos para você conhecer sua vida e saber por que mereceram ser chamados de santos. Acesse este link para você conhecer o Santo do Dia e os outros santos que nós temos aqui no nosso canal. Pé em Deus.